Um ano de atraso e ainda sem previsão de ficar pronta, a reurbanização do Largo da Batata em Pinheiros só está completa no papel. Quem passa, vive ou trabalha ali, reclama da sujeira e da obra sem fim. O Largo da Batata é ponto de referência na Zona Oeste de São Paulo, mas tem quem trate o lugar como ponto de despejo de entulho. As calçadas estão horríveis, o chão aqui, a rua também está, é muito perigoso. Em obras há pelo menos três anos, a região apresenta contraste entre o descaso e a competência. Quem vê a estação Faria Lima do metrô, uma das mais modernas da cidade, não entende a situação do terreno ao lado. Onde antes existiam prédios, hoje sobra um entulho e sujeira. É a sensação de descaso, eu acho que de falta de respeito. É desagradável? Um cidadão, muito desagradável. Motoristas aproveitam o descuido e fazem do espaço público um estacionamento irregular. No lote, só resta uma construção. As outras foram demolidas pela prefeitura para dar lugar à expansão do novo Largo da Batata. Mas a reconversão urbana, como a remodelação é chamada pela administração municipal, está atrasada, para a tristeza de quem passa e trabalha na região. A obra foi prometida que ia ser uma obra muito importante, revitalização do Largo da Batata, que estava muito degradado. E, no entanto, o 200 quintal está pior do que estava. E essa parte, para onde está o entulho, dá um mau aspecto, fica muito feio. E o pessoal, à noite, está aproveitando e jogando mais lixo aí em cima. Segundo a prefeitura, 60% das obras de revitalização do Largo da Batata estão prontos. Mesmo assim, os problemas são muitos. A rede elétrica foi aterrada, mas faltam os postes de iluminação. Muitas calçadas estão só no concreto, um desafio para os pedestres. É obstáculo isso aí. O cadeirante aqui não passa aqui, ó. A subidinha é o morro que tem. Não dá. O projeto de revitalização incluiu guias rebaixadas para o acesso de cadeirantes e deficientes. Mas o desnível entre o asfalto e o meio-fio dificulta a caminhada até de quem não tem problemas de locomoção. Ali é perigoso. Para mim, para qualquer outra pessoa de idade. Para o idoso é complicado isso daqui. Ali em cima mesmo quase que eu caí. Porque eu vim abrigaçar a cola, é desse jeito, aí escorrega e eu vou embora. O único avanço é no plantio de árvores. Se bem que pelo estado das mudas, elas esperaram muito tempo antes de serem colocadas nos lugares onde deverão crescer. A inauguração do novo Largo da Batata já foi adiada três vezes. Na última, a prefeitura remarcou a data de entrega da obra para o segundo semestre de 2011. Mas como o trabalho anda por aqui, pelo jeito até lá, muito dinheiro público vai ser gasto para recuperar o que já está sendo danificado. Ainda em andamento, a obra tem problemas em praticamente todos os cantos. Placas do revestimento do piso e calçamento quebrados. Tampas de bueiro que são verdadeiras armadilhas. Inicialmente orçada em 67 milhões de reais, a reforma deverá custar cerca de 100 milhões de reais aos cofres de São Paulo. Vai tudo sendo deteriorado. Em vez de fazerem uma coisa só e terminar rapidamente, deixam. E o que foi feito está começando a ser quebrado. A Secretaria de Infraestrutura Urbana da Prefeitura informou que o projeto de revitalização do Largo da Batata foi alterado com o aumento do terminal intermodal de ônibus de 2 mil para 10 mil metros quadrados. Isso obrigará a que se refaça toda a pavimentação. Quanto ao lixo e o entulho, a Prefeitura informou que já está providenciando a limpeza da área. Obrigado.